Ei, o que é ter saúde pra você? Cola aí comigo pra saber mais sobre um evento massa no CEC que discute como a gente pode ter mais qualidade de vida. Eu tô falando do Inspira, ações pra uma vida saudável, que levanta discussão sobre o que é o bem-estar individual e coletivo. São mais de 170 atividades gratuitas entre bate-papos, oficinas, vivências e intervenções artísticas. Pensando na questão da saúde mental, o Sesc Avenida Paulista promove uma oficina sobre autocuidado e técnicas pra diminuir a ansiedade com o grupo Tambores Flow. Já o pessoal do Circo Viramundo mistura arte e neurociência pra falar sobre o que precisamos cuidar no nosso cérebro, na oficina Circo Cerebral, que acontece no Sesc 24 de Maio. Uma vivência super legal de yoga pra mulheres que vivem o período da pré-menopausa e da menopausa acontece no Sesc Florencio de Abreu. E você vai experimentar um estado meditativo na experiência de musicoterapia Banho Sonoro, que acontece no Sesc Guarulhos. A saúde das mulheres, travestis e pessoas transmasculinas é o tema de um fórum que ocupa o Sesc Pompeia. Muita ancestralidade vai rolar na oficina, o Fazer como Bem-Estar, Cerâmicas Afropindorâmicas, ministrada pelo artista plástico Lulumba Afroindígena, no Sesc Carmo. E o conhecimento tradicional das plantas medicinais é tema de uma oficina no Sesc Registro, com a participação de agricultores quilombolas, viveiristas e coletores de sementes. Legal, né? E aqui no Sesc Ipiranga vai rolar uma oficina de coquedama. É, aquela arte japonesa de plantar em uma bola de musgo. E pra discutir a cultura da saúde dentro das empresas, os Sescs Osasco e Ribeirão Preto promovem o Fórum Regional de Saúde do Trabalhador. Ufa, quantas vivências incríveis! O Inspira acontece entre os dias 10 e 21 de abril, em 38 unidades do Sesc no Estado. E pra conferir a programação completa, é só acessar o link que tá aí na tela. E agora é só mandar esse vídeo pra quem também se preocupa com a saúde. Partiu Sesc! O Inspira acontece entre os dias 10 e 21 de abril, em 38 unidades do Sesc. Obrigado.